Nesse vídeo nós vamos fazer a rapidinha da questão 153 da prova cinza do Enem 2018, PPL. Galera, pra ver uma resolução bem mais detalhada, explicando passo a passo, bem calmamente, vejam o link na descrição. Então olha só, aqui a gente tem que digitar uma senha pra ouvir o rádio, né? E a questão tá nos dizendo que a gente demora 30 segundos pra digitar a senha. E quando a gente erra a senha, a gente tem que aguardar 60 segundos pra digitar novamente. Só que quando a gente erra de novo, o tempo de espera na próxima duplica. Daí ele fala pra nós que uma pessoa demorou 4 tentativas. Cadê? Aqui, uma pessoa conseguiu ativar o rádio somente na quarta tentativa. Então sabendo isso, quanto tempo demorou esse processo todo? Então vamos lá, ó. A pessoa na primeira tentativa demorou 30 segundos. Daí errou. Daí esperou. Esperou 60 segundos. Daí tentou de novo na segunda tentativa. Demorou 30 segundos. Errou. Daí esperou. Agora ele vai esperar quanto? Vai esperar o dobro da espera anterior. O dobro de 60 é 120. Daí foi pra terceira tentativa. Demorou 30 segundos também. E errou de novo, né? Porque só acerta na quarta. Então vai ter um tempo de espera. E esse tempo de espera vai ser o dobro desse aqui, que é 240. Daí na quarta tentativa, demorou de novo 30 segundos, daí acertou. O tempo total vai ser a soma de todos esses tempos aqui, ó. 30 mais 30 mais 30 mais 30 vai dar 120. 60 mais 120, 180 mais 240 vai dar 420. Então 120 mais 420 vai dar 540 segundos. É o tempo total. Gabarito letra Charlie. Galera, não se esqueçam que esse vídeo foi da rapidinha da questão 153. Pra ver uma resolução bem mais detalhada, vejam o link na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho